Hoje eu vou mostrar para vocês como aumentar o tamanho da letra e dos elementos aqui do seu celular. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é puxar aqui para cima a tela do seu celular. Você vai arrastar para cima e aí você vai procurar aqui as configurações. Há uma engrenagem, geralmente, às vezes também pode estar escrito ajustes, tá? No meu caso é configurar. Vou clicar aqui. E aí agora você tem que pesquisar aí no seu celular como que vai estar escrito. Para algumas pessoas vai estar escrito visor, para outras pessoas vai estar escrito tela. No meu caso aqui está escrito acessibilidade, então procure algo relacionado à tela aí, tá? Então aqui a gente entra nessa opção e aí aqui vai ter a opção texto e tamanho da definição. De novo, dependendo de como for seu celular, pode ser alguma coisa parecida. Clica aqui. E aí aqui você vai ter as opções de mudar aqui o tamanho da fonte e do tamanho do ícone. Por exemplo, se eu aumentar aqui o tamanho da fonte, as letras vão ficar maiores. Conforme eu aperto aqui, as letras ficam maiores. E aqui embaixo os ícones e todos os elementos do celular vão ficando maiores, como dá para ver ali em cima, na pré-visualização. Dá para ver que tudo fica grande. Aqui também você pode aplicar negrito nas letras. A letra fica mais gordinha e mais fácil de ver. Você também pode colocar texto em alto contraste, beleza? Mas aí vai de vocês. E se você quiser voltar para o que era antes, basta você redefinir aqui as configurações que ele volta ao normal, beleza? Então é isso. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.